Meus pais estiveram aqui uns dias aqui em casa e daí eu aproveitei, eu falei, nossa, vou pegar esses três dias e vou fazer neles todos os dias. Meu pai tem 83 anos, ele é saudável, ele não toma nenhum remédio, mas por conta de um acidente que ele teve, tem uma prótese no quadril, ele começou a ter umas dores de joelho e já faz tempo isso. E eu fiz a técnica no primeiro dia, dormiram bem, sentiram bem, né, assim, super relaxante. E depois do segundo dia, ele já acordou e falou assim, nossa, e ele acordava com bastante dor no joelho. Ele falou assim, eu tô sem dor alguma, não tô com dor nenhuma. Daí eu falei, ué, tipo assim, ainda a hora eu não me toquei, assim, sabe, eu falei, nossa pai, que coisa boa, né? Daí depois eu falei, gente, é, 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 eu falei, o tratamento é enriquecer. Aí no terceiro dia, ele falou assim, não tô passando nem, porque ele não toma remédio, mas ele passava uma pomada lá de arnica e daí ele falou assim, não tô passando mais nada, minha filha, nada. Ele falou assim, não tô sentindo mais dor nenhuma. Então, assim, é incrível como sobe bastante o nível de saúde com uma sessão, alinha os chakras e também o nível de consciência também sobe. Então, só que isso, assim, trazer esses relatos tá maravilhoso. Então, como assim, a gente já, né, eu tive o período aí de estudar, de aplicar, de ter esses feedbacks pra eu ter segurança, a gente já tá abrindo mesmo pra atender, né?